Música Isso aí galera, agora eu estou entregando o carro aqui para o Claudinei que está indo para São Paulo Vai pegar a estrada agora, cansado de esperar, mas faz parte né, valeu a pena ou não? Muito a pena O serviço foi bem feito? Você fala, top no gás Top no gás, tem diferença ou não tem? Tem Tem diferença né, e a subidinha que nós pegamos ali? Perfeito Acelerando e... Acelerando e responde bem perfeito Responde bem perfeito galera, esse é o nosso trabalho, esse é a chancela top no gás Respeito ao cliente, respeito ao carro do cliente Seriedade e qualidade no serviço É isso que os clientes querem, qualidade, seriedade no serviço Porque senão ele não andaria 500 quilômetros para vir até Londrina Se ele rodou, é porque ele é uma das milhares de pessoas que querem qualidade É ou não é? Talvez você também queira trabalhar com qualidade, nós estamos aí para ajudar Nós vamos ajudar você com o melhor equipamento do mundo E também te ajudando aí, dando uma consultoria, uma assessoria com a chancela top no gás É ou não é? Boa viagem, Deus abençoe você, um abraço para a sua família Obrigado E que você tenha muita economia, que é o que a gente deseja E depois traz aqui para nós Quanto que vai fazer no carro, na estrada e na cidade Vamos junto? Estamos junto, obrigado, eu agradeço pelo atendimento Muito obrigado mesmo Beleza galera, é isso aí galera Não esquece aquele like, esquece seus comentários E até o próximo vídeo, se Deus quiser Tamo junto Salve galera, olha só galera Encontrei o Claudinei aqui Na verdade não encontrei não Eu esqueci, aliás, meu funcionário esqueceu O triângulo dele lá em Londrina Como a gente está indo para o Rio de Janeiro Marcamos aqui na rodovia Aqui é próximo de Barueri, Alphaville, né? E olha só galera, fiquei devendo a informação do consumo Vamos lá Ele falou que essa região que ele faz aqui Ele faz 15 quilômetros com metro cúbico Uma outra região que é mais subida Aí faz 13, né? Então olha só 15 quilômetros você faz nessa região Na estrada você mediu ou não? Ainda não Ainda não Na estrada passa de 20 Mas o importante é a gente saber que o carro está econômico Né? Top no gás? É isso aí galera Bora pro Rio de Janeiro Deixei o triângulo dele ali Obrigado Tudo de bom É isso aí A rodovia aqui, ó Sabadão Olha aí Papageira ali Tamo junto galera Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Deixa aquele like aí Deixa aquele like aí Tchau 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 Tchau